Está presente aqui o nosso vereador Renatinho. Quer falar, Renatinho? Dá uma saudação aqui para essa plateia que se dispôs a estar com a gente nesse debate. Primeiramente, boa noite a todos aqui. Pedi desculpa porque a gente estava na plenária, né? Eu, na verdade, eu estava lá debatendo e criticando as bobaixas do Jorge. Na impresso, o Paulo falou muito bem. Bobaixas, mentiras, promessas. Nós sabemos que tudo isso é uma farsa. É uma farsa de um governante que, na verdade, está do lado dos poderosos. Não do lado dos trabalhadores. Nós sabemos isso. Paulo, aliás, o nosso companheiro, fez um discurso à altura. Há muito tempo eu não vejo o Paulo, enfim, vários tipos de discursos. Mas hoje ele fez um discurso na íntegra e falando propriamente a verdade. É o que o pessoal faz. E nós não abrimos mão de estar do lado da população, do lado da região oceânica, que é uma região que mais sofre, com mais sofre, e prometida pelo Jorge Mocasel, de soltar três ruas por mês. E tudo mais fácil, uma grande mentira. Então é isso, pessoal. Nossa solidariedade, nosso carinho. E agradecer aqui aos organizadores por esse espaço, o nosso companheiro, para passar a pura verdade, o povo da região oceânica, que paga em PTU, caríssimo, e ter a nossa solidariedade, no seu respeito de respeitar essa população em todos os dias. Um grande abraço. Aplausos. Aplausos.